Essas imagens feitas pelo Corpo de Bombeiros mostram como ficou a casa da vítima. Todo o teto danificado, teto da casa inteira, mesa com cadeiras, guarda-roupa com roupas, uma TV aproximadamente 60 polegadas, um rack danificado, roupas diversas, cozinha armários, novamente o fogo, revestimento das paredes, micro-ondas e geladeira. Por volta de duas horas da tarde desta segunda-feira, a dona do imóvel, quando percebeu o fogo, viu que boa parte de tudo já tinha sido queimada. O Corpo de Bombeiros foi acionado e as chamas logo foram apagadas. Chegando no local, a princípio, a informação passada para nós é que poderia ter vítima. Fizemos a averiguação no local, verificamos que a casa já estava em incêndio bem avançado, já tinha totalmente consumido todos os cômodos da casa, da residência. E a partir daí, a gente fez o combate a incêndio no restante da casa e fizemos a ventilação forçada, utilizando um autoventilador. Só que a vítima disse para o Corpo de Bombeiros que poderia ser um incêndio criminoso, já que no passado não muito distante, o ex-marido colocou fogo no carro dela, como a gente vê agora nessas imagens. Ela não denunciou na época, ela achou que ele poderia se arrepender, só que agora ele acabou com tudo que ela tinha. E quando ela falou sobre essa suspeita para os bombeiros, eles chamaram a polícia militar. A polícia chegou de imediato, ela fez uma entrevista com a vítima, com os parentes da vítima, foi convencendo essa vítima, mostrando a situação de vulnerabilidade, da questão da mulher nesse tipo de relação, as seguranças que ela pode ter, as seguranças jurídicas e tal, e ela foi se convencendo a participar da acusação ou da criminalização do acusado. Não demorou muito, a polícia militar chegou lá na casa que fica na Rua Malaguita, no setor Comendador Valmor. O homem não estava ali nas imediações. Então, começou uma varredura e não demorou muito o suspeito, foi preso. E a polícia fez a busca no local, a princípio não tinha achado, foi então que nós deixamos aí a atuação da polícia militar. O restante ficou por eles até a prisão aí do indivíduo em flagrante. O suspeito foi preso, foi trazido aqui para a central de flagrantes, ele já foi ao IML juntamente com a polícia militar, a vítima também foi, eles acabaram de voltar aqui para a central de flagrantes e o homem deve continuar preso.